Oi gente, hoje eu vou fazer um vídeo de comprinhas e eu tenho uma notícia muito boa pra dar pra vocês que é, este mês de agosto eu vou fazer veda, então vai ter um vídeo por dia aqui no canal começando com esse de hoje, que é um vídeo de comprinhas, porque gente, eu estou de férias é isso mesmo, enquanto tá todo mundo voltando das férias de julho, pra trabalhar, né, pra fazer suas coisas eu tô saindo de férias então o que eu vou fazer nesse mês de férias? vídeos, muitos, muitos vídeos, vou fazer um vídeo por dia pra vocês porque, pra quem não sabe, no mês de abril e no mês de agosto tem o veda que é uma data americana, eles que criaram, que é um vídeo por dia e aí assim, gente, que nesse mês de agosto eu não vou poder responder todos os comentários como eu geralmente faço, posso até atrasar às vezes, né, mas eu vou lá sempre e respondo todos vou ler, como eu sempre leio, e vou tirar dúvidas, algumas dúvidas, e uma coisa também então como eu vou fazer um vídeo por dia e tem bastante coisas eu espero, porque assim, eu não chego aqui, gente, e gravo como o meu vídeo é de tutorial, eu faço tudo antes, aí eu dou uma revisada eu faço, testo cola, testo tamanho, e aí depois eu venho e gravo pra vocês então dá um pouquinho de trabalho, tá bom? mas eu faço com o maior prazer, eu adoro isso que eu faço então, gente, chega de tanto papo, vamos às comprinhas, que é o mais interessante porque você sabe o que eu fiz com o meu dinheiro das férias? levei maia veterinário, paguei conta, não todas, porque se a gente pagar tudo a gente não fica com nada pra gente e o resto, comprei coisas pra fazer vídeo por mês inteiro então, agora vamos deixar de papo e vamos para nossas comprinhas gente, olha só quanta coisa que eu comprei eu vou começar pelas louças, porque daí eu já vou retirando daqui que eu tô com muito medo, que quebre minhas coisinhas preciosas bom, vou começar já com esse copo, porque eu peguei ele eu nem lavei, nem nada, porque são louças que eu ainda vou guardar então, simplesmente tirei das caixas essa taça aqui, eu comprei somente pra completar o meu desfalque que eu tô com 5, então pra completar a sexta taça, eu comprei essa aqui paguei 5,25, deixa eu falar pra vocês onde é que eu comprei essas coisas eu comprei lá na Knet, não é publicidade, não tem comercial e nem eu ganhei nada, tá gente, nem desconto não, acho que é desconto, acho que eu ganhei desconto mas é que os preços lá realmente são bem diferenciados são bem em conta, é uma loja que tem aqui em Porto Alegre pra quem mora aqui em Porto Alegre que fica lá na Farrapos então assim, ela é uma loja pra restaurantes pras pessoas que vão comprar quantidades de pratos, louças e tudo pra hotel, então a loja é muito grande mas além deles ter coisas pra hotéis 5 estrelas, taças de cristais essas coisas todas, louças maravilhosas eles também tem muita coisa de promoção então eu comprei todas essas minhas louças aqui as coisas que eu comprei são de promoção essas taças aqui gente, geralmente aqui perto da... num hipermercado grande que tem aqui perto da minha casa ela tava R$19,90 e eu já quase comprei porque eu achei promoção porque eu já tinha visto ela por R$23,90 e lá na Knet eu comprei por R$6,60 então assim, olha só o tamanho dessa taça linda e ela tem a menor que é pro vinho essa é pra água porque eu até já imaginei já que é pra água imagina um prato de sobremesa com um bolo bem gostoso uma água mineral com gás nessa taça aqui, fica lindo e aí gente, a de vinho ela é um dedo eu acho mais ou menos menor é idêntica, tá? e a de vinho tava por R$5,60 imagina, tava mais barata que essa daqui, ó eu achei essa muito mais linda essa aqui são as mais tradicionais, né? e aí eu comprei seis e aí gente, eu tinha comprado no Walmart uns dias atrás uns copos de acrílico tinha lá roxo e laranja e era muito bonito mas só que depois quando a gente começou a usar ele começou a ficar embaçado começou a ficar bem feio eu paguei R$5,00 e aí esse aqui eu comprei lá na Kinect por R$3,90 olha que lindo esse copo pra água também água ou suco, né? então eu comprei seis desses copos também e aí lá na Kinect também eu comprei essas tigelinhas aqui e lá eles tem uma variedade imensa dessas tigelinhas porque os restaurantes usam muito, né? e eu comprei essas menorzinhas eu tenho umas um pouquinho maior aí eu achei uma graça essas menorzinhas eu não lembro o preço, gente mas é uma média de R$3,50 R$3,60 não mais que isso essas aqui que elas são de 150ml então eu comprei quatro eu vou deixar linkado depois no box de descrição pra vocês o endereço da Kinect pra quem mora aqui em Porto Alegre e quiser ir lá quiser ir lá aproveitar as promoções aí falar com a Patrícia que é uma querida que sempre me atende e aí vocês se quiserem e comprarem bastante coisa peçam um descontinho que talvez a tela dê um desconto pra você aí o que eu comprei lá mais, gente? eu comprei esse prato maravilhoso seis pratos ovais eu amei esse prato e vocês nem sabem que eu quase comprei um outro parecido igual, né? esse prato aqui é da Duralex e esse prato aqui, gente eu já vi em lojas por R$20 R$21, R$22, R$23 e aí vai dependendo da loja vai sempre subindo e lá eu encontrei por R$13 e não perdi a oportunidade e comprei daí só que eu não comprei seis eu comprei quatro, tá? eu não eu acho que até eu tinha falado de seis mas não eu comprei quatro que aqui em casa nós somos três pessoas então pra mais um convidado dá bem esse aqui pra fazer quando eu faço uma mesa bem, bem ligona assim sem ser uma época específica eu faço só pra nós mesmo que aí eu posso fazer foto e a mesa eu posso arrumar um pouco melhor do que não tem muita gente então a ideia foi essa também e aí esses aqui que eu tava precisando de uns pratos pra mesa tanto no dia a dia quanto quando eu quiser arrumar uma mesa pra mais gente no dia a dia até eu tenho bastante prato pra usar pra uma mesa de seis pessoas eu não tinha mais pratos eu tenho os meus que são os branquinhos aquele mas eu queria uns pratos bonito assim e aí eu quase comprei um por R$11 que ele é aqueles de restaurante normal só que ele é todo reto ele não tem esse esse fundo aqui mais saliente né ele é todo retinho eu quase e achei lindo o retinho lá branco porque eu gostei do tamanho bem grandão só que aí o Jaime viu esses aqui e disse assim olha tem uns pratos ali em promoção vamos ali dar uma olhada aí a gente foi gente R$6,90 cada prato desse aqui aí eu comprei seis o achado dessas compras foram as taças e esses pratos aqui porque eu saia realmente pra comprar pratos porque eu queria pratos diferentes os pratos maiores e aí então a gente tava tudo muito caro os pratos eram uma média de R$20 cada um os que eu achei legal assim nem era prato decorado nem nada eram pratos lisos brancos tudo por R$20 e lá na Knet tem uns pratos decorados por R$14 por R$16 gente aqueles que são tipo umas rosinhas na volta branca todo branco só com aquele trabalhadinho mas eu preferi todo branco liso mesmo porque era o que eu tava querendo agora então agora eu vou falar pra vocês das flores pra não dizer que não falei das flores aí gente eu comprei no mundo do artesanato essa flor aqui que eu não sei o nome dela mas ele é maravilhosa eu adoro porque quando eu faço as minhas mesas a maioria das vezes eu fiz algumas com flor natural um dia das mães se eu não me engano eu sei até quando foi que o gêmeo me deu umas flores amarelas daí eu achei nossa vou utilizar na mesa e depois teve uma vez acho que foi quando a minha mãe veio mas geralmente eu uso flores artificiais eu não vejo nenhum problema nisso mas eu gosto gente dessas flores que parecem muito de verdade o diferencial tá em as flores serem muito verdadeiras né aí eu paguei R$18,90 e esses lírios aqui também eu comprei mas não lá no mundo do artesanato esse aqui eu comprei na Lina pra quem mora aqui em Porto Alegre sabe aonde que fica e eu paguei R$10,60 esses lírios brancos que eu também achei eles muito muito parecidos com os de verdade e esse amarelo eu paguei R$8,90 eu achei lindo esse amarelo também tem uma loja aqui em Porto Alegre no centro de Porto Alegre que ela vende somente flores você entra na entrada até o fundo é flor flor a única coisa que eu comprei lá foram esses capins aqui ó pra usar junto com as minhas flores porque aí o que que eu faço eu pra arrumar uma mesa eu posso usar eles ó eu posso utilizar tanto um lírio junto não sei se o lírio vai ficar legal esse amarelo mas essa rosa como ela tem uma cor mais fofinha olha eu posso usar assim ó e dar uma graça num vaso numa coisa então eu achei legal esses capins pra isso pra misturar com alguma coisa e aí eu paguei neles três reais com trinta cada galho desse aqui né e aí eu achei que estava brutinho ainda dá um aspecto de naturalzinho agora eu vou falar pra você as coisas que eu comprei com artesanato eu comprei massa de biscuit aí eu comprei um atacado que eu paguei doze reais o quilo eu comprei amarela que eu vou fazer uma coisa muito linda que eu acho que vocês vão gostar só que depois que eu cheguei em casa eu achei o amarelo muito escuro daí o Jaime andou saindo de novo e trouxe a branca pra gente misturar porque eu vou misturar pra ficar mais mais clarinho talvez depois que seque ela escureça um pouco mais é esse o medo que eu tô e aí também comprei azul porque se eu resolver fazer alguma coisa em azul eu posso misturar azul com azul vocês sabem que é a minha cor preferida e aí gente eu comprei aqui aqui perto da minha casa essa jarrinha uma que eu gostei da tampa amarela eu tenho algumas coisas amarelas eu acho que eu vou fazer a mesa do café amanhã do dia dos pais em amarelo e outra também porque eu gostei da ideia de reutilizar vidro de café porque isso aqui eu tenho quase certeza que dá naqueles vidros de café maiores com aquela boca mais larguinha eu tenho aqui em casa vários tamanhos diferentes aqui da boca do vidro e eu vou ver se eu encontro porque eu tô com o intuito de que foi um achado isso aqui com essa tampinha porque eu já tinha pensado nisso uma vez porque que não inventam uma tampinha pra gente reutilizar os nossos vidros em casa aliás a senhora dona do café que criou o café no vidro podia disponibilizar de quando em quando uma tampinha junto com o café granulado daí não precisa não ser todo café vai uma tampa mas ou junte tantos vidros ganhe uma tampinha pra incentivar as pessoas a reutilizar eu paguei 6 reais e 99 centavos então nessa jarrinha aí nessa mesma loja que é perto da minha casa eu comprei dois porta velas eu achei coisa mais linda esses porta velas mas são daquelas velinhas palito né não da palitinho ela é um pouquinho mais lossa ainda vou achar a vela pra esse porta vela e aí 4 e 90 eu paguei cada um eles são de vidrinho de vidro né aí comprei uma cola universal pra testar ela no tecido pra ver se ela é mais resistente que é aquela cola pano a cola pano resistente a lavagem não é cola pano aquela que é para artesanato comprei uma pistola nova que eu acho que como vocês podem vocês devem ter visto nos vídeos anteriores a minha pistola de cola quente tá horrível a gente compra novinha no outro dia tá toda cheia de cola de novo eu vou tentar fazer o possível pra que ela não fique tão suja de cola porque não tá barato 25 e 90 uma pistolinha dessa aqui eu acho bem caro comprei uma dura epóxi que é pra fazer um vídeo de umas coisas que eu acho que vai ficar bem lindo que eu não posso falar ainda pra vocês mas vocês vão acompanhar tudo ainda neste mês e também comprei essas duas tigelas comprei essa assim com essa bordinha assim com esses desenhadinhos também assim e essa toda lisinha eu tenho uma dessa só que é maior que também é pra vídeo e tudo que vai dar aqui quase é pra vídeo essa aqui e essa aqui foi um teste que eu fiz eu paguei 21,90 cada uma comprei mais velas de jasmin essa vela é muito boa e ela tem um cheiro maravilhoso e aí eu quero utilizar deixa eu ver se ela ela não dá no meu castro sal que eu queria fazer um teste se ele tem como utilizar com a velhinha assim ó ai até dá também assim ó comprei esse guipir que tem umas voltinhas e um bordadinho de coração branquinho pra colocar em alguma coisa ainda não sei ao certo paguei 12 reais e vem 10 metros aí gente ó comprei outra galinha pra Maia a outra galinha o que que aconteceu a Maia arrancou a cabeça e também comprei o ossinho tá eu vou jogar pra lá e tu vai lá brincar no tapete com os teus brinquedos tá comprei estilete um estilete novo esse aqui é de metal ele é mais resistente não tem perigo de quebrar como aqueles de plástico paguei 4,99 e aqui gente eu comprei ó peles pra fazer coisa ai vocês nem sabem eu começo a comprar coisas pra fazer coisa pro inverno na minha sala já tá bem aconchegante tudo mais faz mantinhas quando eu vejo me abre um calorão de quase 40 graus claro que isso aí a gente sabe que é passageiro mas aí desanima a gente um pouco né gente mas mesmo assim eu não deixei me abater fui lá e comprei pele mas essas peles uma delas é pra fazer uma ideia que eu tô querendo faz tempo e a outra é pra fazer uma outra ideia que eu tô vendo que eu não faz tempo vocês só vão ver nos vídeos eu paguei 39,90 ao metro eu comprei meio metro de cada uma só e essa daqui eu paguei 49,90 ao metro comprei tecidos pra fazer jogo americano e pra fazer capinha pra suplar e comprei gente o que vai ser o meu desafio que é esse que vai ser o desafio o vídeo mais desafiador pra mim desses 30 dias eu acho mas aí vocês vão ver o que será que eu vou fazer disso daqui e eu consegui uma cor bem linda que é esse azul chifre eu comprei corino branco que é aquele couro sintético comprei 2 metros que é pra fazer também vídeo vocês vão ver o que que é esse aqui tem bastante vídeo com esse corino vai ter bastante vídeo por ele esse aqui é só pra arrumar uma cadeira minha então é isso gente essas foram minhas comprinhas vocês viram que eu comprei bastante coisa pechinchei bastante inclusive nesses tecidos aqui ó e uma coisa que eu vou dizer pra vocês não sei se vocês lembram que foi vai lá buscar o brinquedo pra mãe ver vai lá atrás de lá não sei se vocês lembram mas há um tempo atrás a gente comprou muito popelino estampado é uma coisa que a gente não vê mais eu não vejo mais por aqui eu vejo algumas coisas em liso só e é mais veio com tudo textolém eu acho a textura dele meio parecida com a do popelino estampado então é isso gente eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinhas que é o primeiro vídeo agora do mês de agosto amanhã tem vídeo depois de amanhã tem outro vídeo depois é outro e assim o mês todo e então eu espero que vocês gostem que vocês acompanhem e então é isso e todos os dias eu vou ter recadinho aqui pra vocês tá bom? um beijão pra todos vocês fiquem com Deus e até amanhã